Eu... Eu sei como se eles fossem amigos Eu me queixei Eu nunca pedi um que porém Aceitei como se fossem a rua do distinto Mas me deixei Eu fico calma Ele tem que me respeitar, pode? Pelo menos respeitar a história que eu gostava de ver No meu jeito de ele Ele te respeita Você não pode me pegar comigo? Se não mora de pegar o pênis na tela Por tua vida foi de casa, Madre Saudades que tenho de meu menino A minha mãe é tão inflação A minha mãe é tão inflação A minha mãe é tão inflação A minha mãe é tão inflação